Foi me batendo uma forte saudade, não estava dando pra conter, vontade louca de te ver. Naquela noite em que o amor foi verdade, me fez acreditar, que nunca é tarde pra tentar, amor. Proveio do seu tempero, tô querendo mais, você já sabe o jeito que me satisfaz, será que pra você foi tudo brincadeira? Mas não vou te ligar, pois eu sei que mais cedo ou mais tarde você vai voltar, pra gente se acertar. Eu bem não dá pra controlar, é, essa vontade tão louca, de saciar meu desejo, pois toda vez que eu te vejo, eu não consigo aceitar. Você tão longe de mim, ai, meu coração quer te amar. Fui me batendo uma forte saudade, não estava dando pra conter. Vontade louca de te ver, naquela noite em que o amor foi verdade, me fez acreditar, que nunca é tarde pra tentar, amor. Proveio do seu tempero, tô querendo mais, você já sabe o jeito que me satisfaz, será que pra você foi tudo brincadeira? Proveio do seu tempero, mas não vou te ligar, pois eu sei que mais cedo ou mais tarde você vai voltar, pra gente se acertar. Eu bem não dá pra controlar, é, essa vontade tão louca, de saciar meu desejo, pois toda vez que eu te vejo, eu não consigo aceitar. Você tão longe de mim, ai, meu coração quer te amar. É, essa vontade tão louca, de saciar meu desejo, pois toda vez que eu te vejo, eu não consigo aceitar. Você tão longe de mim, ai, meu coração quer te amar. Quer te amar, quer te amar, quer te amar. Eu, 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 eu Obrigado.